Uma ação preventiva contra vandalismo e a acumulação de lixo excessivo pelas ruas é o que a Associação de Bares da Zona Histórica do Porto pretende ao implementar câmaras de videovigilância na zona dos bares do Porto. O implantar as câmaras não quer dizer que haja só criminalidade. É uma ação preventiva, mas sobretudo é um tipo de equipamento que poderá contribuir para acabar com algum vandalismo e ir ao encontro das reivindicações que a população local, nomeadamente os moradores, que protestam e com razão. O policial não pode estar em todas as esquinas, não pode haver policias para 2, 3, 4 clientes. Eu julgo que o policiamento é importante. Isto será um instrumento de ajuda às forças policiais. Ou seja, isto não substitui as forças policiais de forma alguma, mas é um instrumento de ajuda e provavelmente de clarificação de qualquer tipo de incidente que possa acontecer, tendo em conta que o recurso das imagens poderá ser a forma de encontrar os culpados, seja do que for, seja de vandalismo ou até de algum ato criminoso. Sendo uma ação conjunta, entre os proprietários dos bares, têm em vista a criação de um núcleo de empresários com vista à sustentabilidade do investimento dos equipamentos. Se for aprovado, é um projeto que irá ser apresentado à PSP, que ficará com a exclusividade das imagens das câmaras. O acesso às imagens é da exclusiva responsabilidade da PSP, em departamento próprio da PSP, como acontece nas imagens da Ribeira, que é no comando metropolitano, em circuito fechado, onde só tem acesso mesmo só aos agentes autorizados. A ser aceito, está já pensado o possível alargamento a outras zonas noturnas com mais movimento e com mais incidência de algum tipo de criminalidade. Se for aprovado, pretendemos alargar o serviço, mas há uma questão que é preciso salvaguardar aqui, não é transformar a cidade na bigobrada. Ou seja, é haver câmaras onde há dinâmica. E haver capacidade de mobilidade, hoje estão aqui e amanhã podem estar no outro lado, não é pôr a cidade cheia de câmaras. É só em sítios onde se potencie algum vandalismo e do meio para o outro pode não ser necessário estar lá o equipamento.